Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, vou Sim, eu creio, porque sois, ó disciente E não me enganares que sois, meu Pai Vossa mesma bondade não consente E pelos infelizes que não creem Nem vós adoram, meu Jesus clemente Nem esperam em vós e nem vos amam Eu vos peço perdão humildemente E pelos infelizes que não creem Eu vos peço perdão humildemente Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos E vos quero adorar perentemente Embolga-me, Senhor, e me extasia E pelos infelizes que não creem Nem vós adoram, meu Jesus clemente Nem esperam em vós e nem vos amam Eu vos peço perdão humildemente E pelos infelizes que não creem Eu vos peço perdão humildemente Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Sim, espero, Senhor, que sede ardente De ver, meu Deus, eu creio, adoro, meu Jesus De ver, meu Deus, eu creio, adoro, meu Jesus clemente Nem esperam em vós e nem vos amam Nem esperam em vós e nem vos amam Eu vos peço perdão humildemente E pelos infelizes que não creem E pelos infelizes que não creem Eu vos peço perdão humildemente Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos E exemo-vos divino padecente Sois bons, sois bons, sois belos, sois três vezes santo E sereis meu tesouro eternamente E pelos infelizes que não creem Nem vos adoram, meu Jesus clemente Nem esperam em vós e nem vos amam Eu vos peço perdão humildemente E pelos infelizes que não creem Eu vos peço perdão humildemente